Olá a todos, eu vou dar início à nossa 23ª aula, hoje vou falar sobre convergências. Então, eu vou dar início à aula de hoje. Então, tem alguns tipos de convergências. E eu vou chamar de convergência ponto a ponto. Convergência quase certa e convergência em probabilidade. Depois eu vou falar em convergência em distribuição. Mas as três fundamentais são essas aqui, ponto a ponto, quase certa e improbabilidade. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou definir aqui uma sequência. Sejam x₁, x₂ e assim por diante, variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço. O espaço normal ωAP, espaço de probabilidade. A primeira definição vai ser a seguinte, dizemos que xₙ converge para x em todo ponto. Vou colocar um x₀ aqui, será que eu coloco x₀? Não, vou deixar assim mesmo. Dizemos que xₙ converge para x variável aleatória também definida no mesmo espaço? Podia ter feito isso lá no preâmbulo, mas... C e somente c converge, desculpa, para x em todo ponto. C e somente c. xₙ aplicado no ω, isso aqui é uma sequência agora de números reais, o limite disso. Quando n vai para mais infinito, isso é igual a x de ômega. Isso tem que acontecer para todo ômega. Convergência, ponto a ponto. Para cada ponto em ômega, a sequência converge. Muito forte, não é? Isso quase não acontece. Mas isso dá, pelo menos, uma oportunidade para definir o quase certamente. Olha que interessante. Isso aqui pode acontecer em um conjunto de medida nula. Se isso acontecer, se a diferença ocorrer apenas em um conjunto de medida nula, então o xₙ converge quase certamente para x, perfeito? Então, essa vai ser definida em quase certa. Dizemos que xₙ converge para x quase certamente, se a probabilidade do limite de xₙ ser igual a x, quando n vai para mais infinito, no limite, ser isso aqui igual a 1. Agora, anote, como isso aqui pode causar uma confusão se você não souber o que significa esse cara aqui de dentro, não é? O que eu quero dizer com isso aqui? Então, isso aqui significa, se acontece, sei somente se, você tem que sempre pensar assim, esse aqui é um conjunto de todos os ômegazinhos em ômega para os quais o limite de xₙ de ômega, quando n vai para mais infinito, isso aqui é igual a x de ômega. Não tem segredo, pessoal, mas eu sei que isso aqui pode causar uma confusão. Então, desde que você saiba sempre que as representações dentro de uma medida de probabilidade, elas devem ser interpretadas em termos de ômega, você começa a sanar suas dúvidas, porque esse limite você consegue calcular. Esse aqui é limite de variáveis, sequências reais, certo? Esse aqui você consegue calcular para cada ômega fixado, você consegue calcular. Agora, isso aqui já começa a ficar difícil. O que é o limite de uma função? Função tem um argumento aqui, né? As coisas começam a ficar difíceis. Então, não é o limite de uma sequência real, isso aqui é o limite de uma função. E tem uma definição, isso para a gente. Vou pegar todos os ômegas para os quais isso acontece. Ou seja, isso aqui pode não acontecer para alguns valores de ômega. Essa convergência é fortíssima, pessoal. Aqui, a notação que eu vou usar para a convergência quase certa vai ser essa. limite, desculpa, eu não vou usar o limite, é xn converge quase certamente para x. Então, isso aqui significa isso. E, obviamente, o que tem dentro significa esse conjunto em termos de ômega. Perfeito? alguma dúvida? Pode falar. Exatamente, exatamente. A convergência que tinha lá na variável aleatória simples, suponha que x aqui seja uma variável aleatória não negativa. então, tem um teorema dizendo que existe uma sequência de variáveis aleatórias simples, não negativas, tais que x₁ é menor ou igual a x₂, que é menor ou igual a x₃, e assim por diante, de forma que o limite dessa sequência é igual a x para todo ômega. exatamente, é a convergência ponto a ponto. É isso aí. Legal? Essa aqui é um pouco mais fraca, essa noção, essa noção de convergência, ela permite que o limite não exista ou que não valha para alguns valores de ômega, desde que, para esses caras, o conjunto de todos os ômegas para os quais isso aqui não acontece tem que ser zero. Você continua tendo uma convergência fortíssima, a convergência quase certa é uma das mais fortes, ela só perde para a convergência ponto a ponto. porque, enfim, convergência ponto a ponto, dificilmente você vai ter uma convergência ponto a ponto em probabilidade estatística. Mas, na grande maioria dos casos, a convergência é quase certa ou em probabilidade. A convergência em probabilidade é ainda mais fraca. Então, agora, vou para o terceiro tipo. Então, dizemos que xₙ converge para x em probabilidade c e somente c. E agora vem isso aqui, é o limite, a probabilidade, o limite da probabilidade do módulo de xₙ menos x ser maior do que um determinado y, quando o n vai para mais infinito, isso é igual a zero. Isso tem que acontecer para todo o y positivo. aqui, eu posso colocar maior ou igual. Eu vou usar essa definição aqui de maior ou igual. Agora, eu vou reescrever isso em termos de ômega para você entender. Então, isso aqui nada mais é do que o limite quando o n tende a mais infinito da probabilidade, agora sim, do conjunto, todo o ômega pertencente a ômega para os quais xₙ de ômega, isso você sabe calcular, maior ou igual a y, esse conjunto, no limite, a probabilidade desse conjunto é igual a zero. Isso tem que valer para qualquer y, não pode ser, se você pegar um y igual a 1, tem que valer. Se você pegar um y igual a 0,5, tem que valer. 0,0000001 tem que valer para todo o y tão pequeno quanto você queira. Perfeito? Essa é a famosa convergência em probabilidade e a notação. Prestem atenção, pessoal, quem for trabalhar com teoria estatística, por exemplo, você quer verificar se um estimador é consistente, aí tem a consistência forte e a consistência fraca. Um estimador é uma variável aleatória, então, você pode pensar esse xn aqui como uma variável aleatória. O xn vai ser consistente para um estimador se ele converge em probabilidade. Essa é a consistência fraca. Se ele convergir quase certamente, então, você tem uma consistência forte. Só que, na estatística, você tem mais de uma medida de probabilidade. então, essa convergência aqui em probabilidade não preciso me preocupar, mas lá na estatística eu teria que colocar um pezinho aqui em cima para dizer que é para essa medida de probabilidade que acontece. Só para você ter uma ideia, eu quero deixar tudo muito claro aqui para você entender quais são as controvérsias da estatística, porque se você não entra na teoria, você não vai entender o que significa, por exemplo, consistência e por que uma determinada anotação causa uma distorção na compreensão. Então, notem que a convergência quase certa exige a noção de medida de probabilidade. A noção de convergência ponto a ponto não preciso. Eu não preciso de nenhuma medida de probabilidade aqui. Vale para todo ômega. Quando eu falo quase certamente, depende da medida de probabilidade. Ora, se eu tenho um modelo estatístico, quem for no seminário hoje vai perceber. se eu tenho um modelo estatístico que tem mais de uma medida de probabilidade, então, eu tenho que verificar para todas as medidas de probabilidade, não só para uma. Eu vou tirar isso por enquanto, mas quando chegar na parte da estatística, eu vou precisar carregar. Então, estatística não é... Muita gente entra na estatística achando que estatística é cálculo de tabela, fazer tabela, fazer gráfico. Não é isso, é estatística descritiva. A estatística teórica, ela trabalha com convergência em probabilidade, convergência quase certa, convergência em distribuição e é mais do que probabilidade, é mais difícil do que probabilidade, porque na probabilidade só tem uma medida de probabilidade. No modelo estatístico, você tem muito mais de uma, você tem um conjunto não inumerável. Então, aí você precisa de ter mais cautela ainda. Então, estatística não é mais informal do que a estatística, do que a probabilidade. A estatística, ela é até mais difícil do que a probabilidade, porque tem mais elementos. Enfim, eu vou chegar lá e eu quero que vocês entendam primeiro essa parte aqui com uma medida de probabilidade, depois eu vou estender isso para mais de uma. Então, anotação aqui na convergência em probabilidade, vai ser isso aqui. Eu vou dizer xn converge em probabilidade, e aqui eu especifico exatamente a medida, está vendo? Para x. Muita gente escreve assim, tira esse p e coloca um p, um p assim, que não é o mesmo símbolo daquele p. Eu coloco exatamente o mesmo símbolo, porque quando chegar na estatística, eu vou colocar um p de teta lá. Essa aqui é a anotação, então sempre que eu escrever isso, eu estou querendo dizer isso. Então, alguma pergunta, pessoal, até aqui? Então, acho que está bem clara a definição, as três definições estão claras. eu vou apresentar um teorema para vocês. Vou apresentar um teorema para vocês para dizer o seguinte agora, qual das duas você acha que é mais forte? A convergência quase certa? Olhando a definição, olha só, tem um limite aqui dentro, ou a convergência quase em probabilidade que o limite está para fora? Esse termo aqui dentro está lembrando um certo limite, quando você aplica a probabilidade desse conjunto e depois o limite, isso é mais fraco do que calcular a probabilidade do limite. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, tem um teorema que é muito importante e esse teorema diz que a convergência quase certa é mais forte, ela implica a convergência em probabilidade, mas o inverso não é verdadeiro. Então, deixa eu ver aqui. Teorema. teorema diz o seguinte, se xn converge quase certamente, obviamente que eu tenho que usar a mesma medida de probabilidade aqui, para x, então, o xn também converge em probabilidade para x. É claro que aqui eu vou colocar a mesma medida de probabilidade. é a mesma medida de probabilidade. Se você usar outra medida de probabilidade, não vai acontecer. Prova. Se xn converge quase certamente para x, então, eu aplico a definição. Então, agora, vem a sequência de argumentos até chegar nesse argumento final. Então, eu vou aplicar a definição que é o mais próximo por enquanto. Qual é a definição? É a probabilidade do limite de xn ser igual a x e isso precisa ser igual a 1. Essa é a definição de convergência quase certa. Ele pode falhar para alguns ômegas aqui, mas, para os que falham, o conjunto de todos os ômegas para os quais o limite não existe tem probabilidade nula. Esse conjunto, o conjunto que tem aqui, eu vou chamar de c. Perfeito? Eu vou dizer, simplesmente, note que esse conjunto, esse c, eu vou definir como c, esse que é todo ômega, pertencente a ômega maiúsculo, para os quais o limite existe. Esse conjunto, ele é um conjunto mensurável na sigma-álgebra original. Aqui, o xn está definido naquela sigma-álgebra original lá em cima. Então, ele está dentro do nosso A caligráfico, como vocês já demonstraram lá, se lembra? O limite de conjuntos existe. Esse cara, em especial, ele está lá dentro também, ele é mensurável. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir um conjunto chamado A-epsilon. Então, eu vou fazer o seguinte, fixe um epsilon qualquer maior do que zero. Não importa qual seja e quão pequeno seja também, mas ele tem que ser estritamente positivo. e defina A, eu chamei de A-epsilon, porque para cada epsilon tem um A-k. Esse conjunto, ele vai listar todos os ômegas, tais que, em módulo, o xk de ômega menos x de ômega é menor do que epsilon, ou é maior? menor aqui, estritamente menor. Perfeito? Ora, esse cara também está na sigma álgebra original. Esses caras são todos conjuntos mensuráveis, porque isso aqui é uma transformação de variável. Como o x é mensurável, é uma variável aleatória. Como o xk também é uma variável aleatória, isso aqui é uma transformação, essa transformação é mensurável. Portanto, esse conjunto aqui é de fato mensurável, não tem problema algum. Esses argumentos aqui você tem que bater o olho e já perceber, porque você já fez tanto exercício lá no começo da disciplina, que agora você bate o olho e você já sabe quais são os argumentos a utilizar. Ok, e eu vou considerar agora, eu vou tentar definir, você quer uma sequência qualquer, eu preciso criar uma sequência monótona de algum jeito. Então, eu vou definir um novo conjunto, defina e considere, definir um novo conjunto que é a interseção deles, que é o que vai me ajudar. um B, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, eu vou chamar de BN de Y, porque ele também depende de Y, esses Y aqui, muita gente, as pessoas desconsideram Y porque ele acaba tendo um excesso de notação aqui. Eu vou pegar a interseção de todos os YK para K maior ou igual a N. Perfeito? Então, o que eu sei aqui? Eu sei que o BN está contido no BN mais 1. Não é isso? Não é isso? O BN é mais restrito do que o BN mais 1. Eu estou colocando uma interseção a mais no BN do que no BN mais 1. Então, note que estou criando uma sequência monótona, não decrescente. isso acontece para todo N maior ou igual a 1. E o que mais aqui, pessoal? O que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, se eu tenho um ômegazinho nesse conjunto C, que é o limite, são todos os ômegas para os quais o limite acontece. Vocês concordam comigo que esse ômegazinho precisa estar necessariamente no BN para todo N? Então, além disso, se ômega pertence ao C maiúsculo, esse C para os quais o limite existe, então, o ômega também pertence a BN BN de épsilon. Perfeito ou não? Para qualquer épsilon, porque o limite existe, então, ele tem que valer. Não é para todos os N aqui, não é verdade? Por que não é para todos os N? Porque é só no limite, e o limite diz que é para um N suficientemente grande. Então, aqui eu vou dizer exatamente isso, para N suficientemente grande. E aí, a partir dali, ele vai pertencer a todos. portanto, eu consigo escrever isso aqui, eu sei que, então, o C está contido na união dos BNs para N maior ou igual a 1. porque, olha só, acabei de dizer para vocês, se eu pego um elemento em C e implica que esse ômega está em um BN para um N suficientemente grande, então, tem um caro. Então, eu vou pegar a união de todos aqui. Esse C está necessariamente contido na união. Estou simplesmente usando o argumento de contido aqui. não tenho nenhum problema, não é isso? Então, agora, o que eu quero que vocês notem é quem é essa união. Essa união, o B foi definido como, então, essa união é o limite inf. Vamos ver. É a união de N maior ou igual a 1 da interseção para K maior ou igual a N de AK épsilon. Isso vale para qualquer épsilon fixado. Perfeito. Então, esse cara é o limite inf. quando N vai para mais infinito de A N épsilon. Perfeito. Isso para épsilon positivo. Para qualquer épsilon positivo. Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar a suposição. A suposição é que a probabilidade desse conjunto C, que está um pouco feio aqui, a probabilidade desse conjunto C é 1, não é? Olha lá em cima. Esse C é justamente o conjunto que está aqui dentro. A probabilidade de C é 1. Ora, se a probabilidade de C é 1 e esse cara aqui contém C, então, necessariamente, a probabilidade desse aqui também é 1. Desculpa. Então, isso aqui implica que... Antes de implica, deixa eu escrever assim, como a probabilidade de C é igual a 1. Isso implica, porque esse cara aqui contém C, a probabilidade... E esse é igual àquele e aquele também é igual. Então, a probabilidade dessa união dos Bs, BnEpsilon também é 1. Poderia colocar o LimeInf, poderia colocar esse aqui, tanto faz, porque todos eles são iguais. Você já identificou quem é essa união aqui, de algum jeito, em termos do seu conjunto original An. Esse cara aqui. Ok. O que mais que eu posso fazer aqui, pessoal? Por monotonicidade da medida... Olha que bonito. Da probabilidade, em vez de dar medida, vai... Esse cara é um limite, não é? Então, eu posso passar o limite para fora. Então, o limite da probabilidade de Bn... Esse Yzinho está ali para incomodar, mas é só para saber que tem um Y ali. É igual à probabilidade do limite, só que o limite da probabilidade é a união, certo? É isso aí. Vocês devem lembrar que como é uma sequência monótona, não decrescente. Então, o limite da sequência é a união e isso é igual a 1. Então, olha que interessante. Vamos lá. Agora, eu vou pegar o Bn e vou ver o que significa o Bn. O Bn é uma interseção. Pode falar. União An, por enquanto. Deixa eu ver. Não. Nessa última linha, o An? Por enquanto, não. Eu estou no Bn. Você concorda que a sequência que satisfaz a monotonicidade é o Bn, concorda? Então, Bn está contido em Bn mais 1, ou seja, Bn é uma sequência não decrescente, concorda? Calma que eu já vou chegar no Ak. Já vou chegar. Mas você concorda que aqui é o Bn que eu preciso trabalhar por enquanto? Por enquanto, é o Bn. Eu vou chegar no A, certo? Eu sei o limi-inf do A. Eu não sei se o limite do A existe ainda. Você está entendendo? Eu vou primeiro trabalhar com o Bn que é uma sequência monótona. O An não é uma sequência monótona ainda. Não é ainda e não vai ser. Não precisa ser. O Bn, eu construí uma sequência monótona para poder usar o teorema da monotonicidade. Então, eu sei que o limite dessa probabilidade aqui é 1. Agora sim, eu vou trabalhar com o Bn. Vamos dar uma olhada aqui agora. Como o Bn, Y, está contido no A, N, Y. Por que ele está contido no A, N, Y? Ora, o Bn foi construído com uma interseção. Esse cara aqui, na verdade, ele é A, N, Y, interseção, A, N, mais 1 e interseção A, N, mais 2. Ou seja, esse cara está contido nesse, certo? Tem mais restrições aqui para o Bn cumprir. Então, olha que interessante. Então, o Bn está sempre contido no A, N. Isso acontece para todo N. Temos que A probabilidade de A, N, Y tem que ser maior ou igual à probabilidade do Bn, Y. Isso aqui acontece. A probabilidade, isso aqui é maior ou igual a zero. E esse cara aqui é menor ou igual a 1. Por uma questão de probabilidade e porque a medida tem essa propriedade. Como esse cara aqui contém o outro, então, a probabilidade do primeiro tem que ser maior ou igual à probabilidade do que é menor, do que está contido. Perfeito. Isso é agora. Eu aplico o limite. Isso implica, portanto, que se eu aplicar limite aqui no Bn, isso aqui vai para 1. E se eu aplicar limite aqui desse lado, também tem que ir para 1 necessariamente, porque eu estou fazendo um sanduíche aqui. Está vendo? Esse cara aqui está indo para 1. Então, o limite, eu posso pegar o limi-inf, calcular o limi-inf, porque eu não sei se isso aqui ainda tem limite, concorda? Essa sequência aqui de números reais pode não ter limite. Então, eu posso pegar o limite inferior. Se o limite inferior dessa sequência vai para 1, então, obviamente, o limite superior também tem que ir para 1, porque ele não pode ultrapassar 1. Então, o limite dessa sequência existe. Então, olha o argumento como é interessante. Como eu aplico o limite aqui, tanto o limi-sub como o limi-inf, se os ambos vão para 1, então, esse aqui, necessariamente, o limite do que está no meio do sanduíche precisa existir também. Então, isso implica que o limite, porque o limite desse está indo para 1, o limite de P de ANY, quando o N cresce, ele é igual a 1. Vocês estão vendo como precisa de muito argumento de análise? Não tem como entender probabilidades se você não souber esses argumentos que eu estou dando. Vai ficar tudo meio perdido aí na cabeça. se eu não consigo provar para vocês isso. Isso aqui vale para qualquer Y positivo. Agora, vamos retomar qual é a definição do ANY. A definição do AKY é justamente essa. E do ANY? Basta substituir o K por N. Eu tenho exatamente a definição de convergência em probabilidade. Isso aí ocorre agora sem somente ser o limite da probabilidade do módulo de XN menos X ser maior ou igual a Y para N tendendo a infinito é igual a 1. Aqui é menor. A definição do A tem um menor aqui. Então, isso aqui é menor do que Y. E isso tem que ser igual a 1. O que falta para chegar? Falta uma coisinha aqui só para chegar na definição que já é equivalente. Isso aqui já é equivalente a outro. Isso aqui é C e somente C. Qual é o complementar disso? O limite de N tendendo a infinito de... Vou escrever isso aqui em termos de complementar. Isso aqui é 1 menos a probabilidade do módulo de XN menos X ser maior ou igual a Y. e isso precisa ser igual a 1 para Y positivo. Portanto, aplicando o limite, então, o limite aqui da soma ou da subtração é a soma ou subtração dos limites quando os limites existem. Então, isso aqui vai ser 1 menos o limite. Probabilidade de XN em módulo menos X maior ou igual a Y. Isso tem que ser igual a 1 e aí resolvemos o problema. Isso implica ser somente C, na verdade. o limite da probabilidade e isso é igual a zero. Então, esse cara soma dos dois lados o limite e depois subtrai dos dois lados o 1 e chego na conclusão que é exatamente o que eu gostaria de demonstrar para vocês. Ou seja, a convergência é quase certa ela implica na convergência em probabilidade desde que você use as mesmas medidas de probabilidade. Essa medida de probabilidade é a mesma que está sendo usada na convergência quase certa e em probabilidade. Vou finalizar a prova apenas com a afirmação final. Portanto, xn converge quase certamente quase certamente quase certamente para x implica que x converge em probabilidade. Nossa, está frio minha mão não consegue respeitar aqui a regra para escrever as palavras. Ok. O inverso não é verdade, pessoal. xn converge em probabilidade a pergunta que poderia surgir quando alguém provou isso acho que não lembro quem foi que provou isso está no livro do Komogorovi aqui, viu? Tive até a página ele fala lá sobre as desigualdades convergência agora essa prova acho que não está em Komogorovi deixa eu ver se está ele fala de várias convergências tem o teorema ele fala sobre a lei dos grandes números prévios e letras independentes eu acho que ele não chega a falar não sobre esse preciso olhar com mais cuidado aqui ele fala sobre esperança condicional olha que bonito aqui a esperança condicional na página 53 eu acho que eu falei para vocês na página 53 ele tem essa fórmula fórmula 2 aqui tem a fórmula 1 também na página 53 bem interessante bonitíssimo ele tem uma discussãozinha aqui mas acho que essa parte ele não deve falar convergência quase certa depois eu dou uma olhada com cuidado mas acho que não aqui ele fala sobre a lei dos grandes números e de algum jeito ele deve entrar ele fala sobre a lei 0,1 aqui na teoria de probabilidade enfim acho que não fala não não lembro quem provou isso mas no Barry James vocês vão encontrar um exemplo mostrando o seguinte observação a volta não é verdadeira seria muito interessante se fosse C e somente C que não é C e somente C convergência em probabilidade não implica convergência quase certa se XN converge em probabilidade para X então não necessariamente isso pode acontecer mas não necessariamente o XN converge quase certamente para X então onde você vai encontrar um contra-exemplo na página 196 do Barry James então nessa página 196 você vai encontrar eu vou apresentar uns exemplos aqui para tentar firmar esses conhecimentos vamos lá página 196 deixa eu só ver o Barry James e daí eu já digo exatamente qual foi o exemplo que ele usou está aqui então aí tem a proposição 5.1 na página 195 ele faz a prova não sei se ele usa do mesmo jeito aqui mas é muito parecido aí ele dá um exemplo eu acho que é justamente esse exemplo uma sequência de variáveis aleatórias que converge em probabilidade e não quase certamente então ele vai criar uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 0.1 e aí ele vai colocar intervalos binários básicos de 0 a 1 então ele vai criar vários intervalinhos lá o primeiro intervalo vai ser de 0 a 1 o segundo intervalo vai de 0 a 1 o terceiro vai de 0 a 1 aí o quarto vai de 0 a 1 quarto o quinto intervalo vai de 3 o sétimo intervalo vai de 3 quartos a 1 e assim por diante ele vai quebrando em vários pedacinhos muito parecido do jeito que uma variável aleatória simples é construída no número de intervalos e aí ele vai definir uma variável aleatória que é um indicador que vale 1 se a variável limite x está no intervalo i n o y n vai ser isso e vai valer 0 caso contrário então recomendo que vocês deem uma olhadinha essa variável converge em probabilidade para 0 mas não converge quase certamente para 0 vale a pena dar uma olhada ótimo vou apresentar alguns exemplos eu poderia sair daqui agora derivando mais resultados mas acho que vou deixar isso para a próxima aula tem vários resultados interessantes aqui que dizem o seguinte se o x n converge em probabilidade para x e o y n converge em probabilidade para y desculpa se o x n converge em probabilidade para x e também x n converge em probabilidade para y são duas variáveis aleatórias diferentes x e y no limite então a probabilidade do x é igual a y é 1 elas podem ser diferentes em alguns lugares mas elas são iguais quase certamente então esse é um teorema importante também que é muito utilizado para derivar outros resultados porque no meio de uma prova você vai cair em alguns problemas desse tipo e aí você pode usar o resultado de teoria de probabilidade para resolver o seu problema tem vários resultados interessantes para provar aqui e na segunda-feira eu acho que vai ser bem interessante já iniciar com esses conceitos de convergência dados vai ser bem interessante mesmo a gente vai ter um pouco mais de tempo pessoal alguma dúvida aqui em relação ao que foi dito na aula de hoje em relação a essa prova em relação às definições vocês já viram isso em algum momento eu vou apresentar os exemplos vamos ver aqui como é que você como é que você prova que uma sequência converge quase certamente vamos dar uma olhada aqui em exemplos bem simples mesmo para tentar internalizar isso depois eu vou provar alguns resultados e esses resultados vão nos auxiliar a provar convergência quase certa que eu acho que é o mais fundamental então imagina que o ômega é 0,1 intervalo fechado 0,1 a é a nossa sigma álgebra de Borel 0,1 e p uma medida uniforme integral em a de está acabando vamos ver se consigo passar pelo menos esse exemplo da indicadora foi assim que eu fiz? não vou fazer o contrário aqui integral de 0 a 1 da indicadora de W de ômega em A de ômega acho que foi assim que eu fiz perfeito e agora eu vou definir as sequências então sejam xn uma variável variáveis aleatórias para n maior ou igual a 1 tais que xn de ômega é igual a n dividido por n mais k de ômega isso acontecendo para todo k natural maior ou igual a 1 perfeito para todo k isso para todo k não para algum k fixado desculpa esse k é fixado pode ser 2 3 e alguma coisa assim tá fixado perfeito isso aqui valendo para todo n maior ou igual a 1 natural então x1 quem é é 1 dividido por 1 mais k vezes ômega o 2 2 dividido por 2 mais k então qual o limite desse cara isso aqui implica que para cada ômega fixado se tem limite não o limite de xn de ômega para n tendendo a mais infinito isso aqui vai para quanto pessoal o ômega continua o ômega ali tá entre 0 e 1 esse limite aqui vai para 1 então vai ficar ômega simplesmente vai dar ômega tá essa esse ômega é uma variável aleatória x de ômega que é exatamente igual a identidade perfeito então isso aqui acontece para todo ômega no intervalo 0,1 fechado em 0,1 portanto converge quase para todo ponto portanto xn converge para x em todo ponto ou para todo ponto ou ponto a ponto né converge para x eu não sei como que eu coloquei lá em cima acho que eu coloquei bom enfim acho que eu coloquei para todo ponto né acho que eu devo ter feito assim mas enfim vocês entenderam a ideia o limite existe aqui sem problema algum agora e se eu definisse de forma diferente além disso é óbvio aqui né mas enfim eu vou falar para vocês além disso o conjunto de ômegas para os quais o limite existe o limite não só existe mas como é exatamente igual a x de ômega isso aqui tem probabilidade de 1 esse cara né esse a probabilidade desse conjunto acontecer é 1 porque a probabilidade é a probabilidade do ômega portanto o xn também converge quase certamente convergir ponto a ponto é implica obviamente na convergência quase certa não precisava ter dito isso mas enfim é uma observação praticamente irrelevante mas enfim importante aí que você que você perceba que você note isso agora eu vou definir de forma diferente agora sejam vou deixar eu dizer o número 1 e esse aqui o número 2 tá esse aqui o número 1 usando o mesmo modelo e o número 2 eu vou definir a sequência de maneira diferente sejam xn variáveis aleatórias tô acabando já mais 6 minutinhos eu acabo onde tá peraná aqui tais que a n maior ou igual a 1 tais que vou definir a xn de ômega assim ó ele vai ser exponencial de menos ômega na verdade exponencial de menos n sempre que o ômega estiver entre zero e meio aberto no meio aqui deixar aberto no meio e ele vai ser 1 mais ômega dividido por n elevado a n se ômega estiver for maior ou igual a meio e 1 perfeito sejam e eu também vou definir uma variável aleatória x x de ômega ele vai ser igual a exponencial de ômega pra todo ômega no zero 1 pra ômega pertencente a ômega pertencente a meio fechado no meio fechado não que é aberto no meio e fechado no 1 então veja bem aqui está fechado no meio e aqui está aberto no meio e zero se ômega pertence a zero fechado no zero fechado no meio então aqui tem um um detalhe quero que você calcule o limite desse cara aqui pra alguns ômegas tá? então primeira coisa que você vai fazer você vai pegar ômegas que estão aqui então vamos dar uma olhadinha aqui ó primeiro caso caso A se ômega estiver no intervalo zero meio aberto então o que que acontece o limite já está bem estabelecido ali ó o limite de xn de ômega é igual a zero né porque eu vou pegar só os ômegas que estão aqui nesse intervalinho o xn de ômega é exponencial de menos n quando n cresce vai pra zero então isso aqui é zero ok então pra todo ômega que estiver for maior ou igual a zero estritamente menor que meio eu já tenho a solução agora vamos ver pra um outro caso agora e quando é maior ou igual a meio e menor ou igual a um eu tenho que calcular o limite disso se ômega pertencer agora fechado no meio e fechado no um então o limite disso é o limite da nossa variável aleatória xn eu vou substituir pela que ela vale e calcular o limite então é 1 mais ômega n elevado a n quando n cresce essa quantidade vai pra exponencial de ômega certo? então eu tenho aí duas dois limites deixa eu colocar um implica pra ficar bem entendido isso aqui ou então talvez né então pra deixar no português então agora eu tenho pra todo o valor de ômega eu sei exatamente qual o limite qual é a variável aleatória limite então vou escrever isso aqui de uma única forma então o limite de xn de ômega pra n tendendo a mais infinito isso aí é igual a tem dois casos o primeiro é vale zero se ômega pertence a zero e meio aberto no meio e vai valer exponencial de ômega sempre que ômega estiver entre fechado no meio e um ok a nossa variável aleatória x ela está dizendo exatamente isso né é quando está vendo no zero a meio ela vale zero só que é fechado no meio então tem um meio aqui que ela vale zero o x de meio quando ômega é igual a meio dá exatamente zero e o limite de xn de meio dá exponencial de meio portanto eles são diferentes ponto a ponto então isso implica então deixa eu colocar assim como limite de meio limite desculpa limite de xn no de xn no ponto meio é igual a exponencial de meio quando ele entende infinito isso aí é diferente de x de meio então xn não converge ponto a ponto não converge para x ponto a ponto ou para todo ponto entretanto vamos calcular a probabilidade disso então a probabilidade de eu pegar todos os ômegas para os quais o limite existe vamos verificar quais são os ômegas eu acho que esse exemplo fica claríssimo né pessoal a convergência quase certa acho que não não tem nada subliminar aqui então quais são os ômegas para os quais isso acontece ele é igual para todo mundo de zero a meio aberto no meio e aqui de zero aberto no meio também é zero então eles são iguais já vou colocar isso aqui para todo ômega fechado aqui no zero e aberto no meio isso aí vale unido com mais alguma coisa que também vale vamos ver aqui quando fechado no meio não dá aqui já foi eles valem aqui então no zero já foi fechado no zero e aberto no meio tá bom e aberto no meio deixa eu ver aqui aberto no meio e fechado no um o limite também vai dar exatamente o mesmo perfeito o limite vai ser exatamente igual o x então aqui vai ser aberto no meio e fechado no um perfeito então isso aqui na verdade é a probabilidade da união eles são conjuntos de juntos então aberto no meio mais a probabilidade de aberto no meio fechado no um se fosse uma variável discreta daria algum problema né mas quanto que dá isso aqui pessoal usando a distribuição uniforme poderia ser qualquer outra distribuição daria certo tá bom por que que daria certo porque isso aqui nada mais é você poderia já usar esse argumento aqui que isso aqui daria certo para qualquer um mas que é um menos a probabilidade do conjunto que lista apenas o meio né essa soma aqui ela está pegando espaço completo praticamente só está retirando o meio lá de dentro você poderia já dessa união já sair para cá se você quisesse e isso aqui para qualquer variável aleatória contínua a probabilidade de isso aqui é zero então vai dar um em especial para uniforme também daria certo então portanto converge quase certamente xn converge quase certamente para x está bom né pessoal acho que está acho que é isso né o que que vocês podem imaginar aqui ó eu tirei apenas apenas um ponto né eu tirei apenas um ponto aqui em que o limite não existe o limite não existe não o limite de xn não vai para x só tem um ômega mas vocês concordam que eu podia pegar um conjunto enumerável porque sempre um conjunto enumerável a probabilidade numa variável contínua num modelo contínuo a probabilidade de um conjunto enumerável acontecer é sempre zero tá então eu poderia definir a sequência de tal forma que o limite dela seja diferente para todo ômega dentro de um conjunto enumerável tá bom vocês podem começar a aumentar aqui em vez de meio só você poderia colocar meio e um terço tá e vai aumentando você pode aumentar até um certo limite o limite é ser enumerável se ele é enumerável então a probabilidade vai ser zero se ele começar a ser não enumerável aí você vai ter uma certa densidade de pontos ali e aí vai dar problema na hora de calcular a probabilidade não vai convergir quase certamente tá então pessoal é isso que eu queria falar para vocês hoje eu acho que já deu certo já né consigo finalizar a aula agora se vocês tiverem alguma pergunta eu fico mais 5 minutos mas eu vou acabar aqui com a gravação tá então até segunda-feira eu retomo a definição de convergência vou provar para vocês o lema de Borel Cantelli provar alguns dois teoremas relacionados com convergência quase certa e eu vou mostrar para vocês como é que se prova e eu vou deixar para a lista para vocês aplicarem exatamente os mesmos argumentos para provar convergência em probabilidade tá então é isso até segunda-feira um abraço e aí o lema de Borel Cantelli